Era naquele estádio castelão antigo, de concreto, arquibancadas cheias naquele 28 de fevereiro de 1999. Em campo clássico rei, entrei em Fortaleza e Ceará para a decisão do primeiro turno do estadual. Há muito tempo, o castelão não via uma decisão de turno com tanta emoção. Por ter perdido a primeira partida, o Ceará precisava vencer. E logo teve a chance. Osmar sofreu pênalti, mas Júlio Amorim perdeu. Cleiton quase marcou para o Fortaleza. Foi enlouquecendo a defesa do Ceará. Bola na trave. Mas foi o Ceará que fez 1 a 0 com o Celinho, tocando na saída de Maisena. Tenso, catimbado, como quase todo clássico decisivo. E o jogo foi para a prorrogação. Começam os 15 minutos finais. Paulinho comete falta e deixa o Ceará com 10 jogadores. E depois para os pênaltis. Cobrança primeiro para o Ceará, com o Júnior. Ele faz. Agora Sandro, Jefferson defende. Ali, duelo entre Maisena e Jefferson. Melhor para o goleiro do Ceará que pegou 3 cobranças. E foi o herói daquele domingo. Há 20 anos em que o Ceará foi campeão do primeiro turno do Cearense de 1999.